Viva, malta! O meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand-Up Comedian e eu ontem vi o primeiro episódio do novo programa da Filomena Cautela na RTP, Programa Cautular. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand-Up Comedian. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas, por isso vão processar... A Lua da Cautela é eu! Caso não saibam quem é a Filomena Cautela, possivelmente estiveram debaixo de uma rocha na última década, pelo menos no que diz respeito aos talk shows em Portugal, porque ela é a figura central da história dos talk shows na última década neste país. Ela fez parte do primeiro leque de apresentadores do 5 para a Meia Noite, o talk show com mais duração na televisão portuguesa, e até há bem pouco tempo ela era a cara do programa. Saiu entretanto, depois voltou, mas ela apresentava o programa e a dada altura, 5 para a Meia Noite era sinónimo de Filomena Cautela. Quando foi anunciada a saída da Filomena do programa, o 5 para a Meia Noite passou a ser apresentado pela Inês e criou-se aqui a dúvida de qual seria o próximo desafio da Filomena. E a resposta foi dada ontem, através do primeiro episódio do novo talk show Programa Cautelar. Para quem não viu, o que é que pode esperar? Grandes diferenças do 5 para a Meia Noite. Sem dúvida que continua a ser um programa cómico, mas o foco do programa não é tanto por vamos receber convidados, vamos falar de atualidades, e sim as grandes questões. Neste primeiro episódio, a grande questão debatida foi o caso das fake news. Dois milhões de portugueses que recebem notícias falsas todos os dias. Estamos a falar de um episódio de 50 minutos, onde o pessoal recebe muita informação sobre esta questão. Ou seja, é uma fusão de comédia com informação. Muita fixe, o resultado é incrível. Ponto a destacar neste primeiro episódio. Tiveste a participação de alguns jornalistas. Paulo, ahm... Boa noite, Filomena, é um prazer estar aqui. Boa noite, o prazer é todo meu, Paulo. Eu só passei aqui para te fazer uma pergunta. Onde é que tu estavas no dia 3 de outubro de 2003? O que acaba por ser bom, porque dá uma certa seriedade à informação que está a ser passada. Aliás, a própria Filomena disse, ah, isto é escrito por guionistas, mas também por jornalistas, que vêem essas informações que estamos a passar aqui e são corretas. Neste programa, passa pelo escrutínio e pela pesquisa de uma equipa de jornalistas e guionistas que investigam e comprovam tudo o que aqui é dito. E isso é fixe. Havia este tal compromisso para com a verdade. Além disso, não foram só os venuistas que apareceram, como também algumas figuras públicas, desde o Pequeno Saúl... E tudo que eu risco em um perro, ai é! Leonardo Poeiras... Desculpe, minha senhora, é só para dizer que adoro o seu estilo! O Carlão... Antes de partilhar, comentar ou pôr um gosto em seja o que for... Até ao Presidente da República... Só por ser bonita e ser inteligente e ser esperta... Com certeza, uma clima toda e tudo sobre o seu... E ser... Ah, bom, vamos embora! Tudo isto contribuiu para que o programa tivesse uma dinâmica muito fixe, pá, e passa a boeda rápido. Porque estás quase de bloquinho em bloquinho, tens sempre um elemento novo a entrar em ação. E isso é fixe. Nem só de coisas boas é feito o programa. Coisas que eu tenho de destacar pela negativa. E aqui talvez nem seja muito para a Filomena Cautela, talvez seja mais para a RTP. RTP, meus putos, como é? Choca só! Eu sei que, através de um estudo feito por mim, junto dos meus amigos, que a RTP tem um público muito mais envelhecido. Como é que eu fiz este estudo? Nuno dos meus amigos vê a RTP, os avós dos meus amigos vêem a RTP. Logo, a população que vê a RTP é mais envelhecida. Ah, mas isso não conta como um dado válido. Que se isso não é o programa da Filomena Cautela, isto é um vídeo do Ruben Branco. E eu até entendo que tu não queres perder os velhinhos que já vêem a RTP. Só que eu acho que não é necessário nós termos a Filomena Cautela a falar com uma voz de revista. Medidas contra o racismo e a xenofobia. Não é desse em Portugal, homem! Nem sequer a falar com a boca para o lado, quase como se tivesse tido um AVC. O meu pai teve um AVC antes de falecer, por isso eu sei do que é que eu estou a falar. O Facebook, não é? Essa slot machine, onde num simples scroll... A bocadinha para o lado não engana ninguém. É uma técnica curta para tornar a coisa um bocadinho mais lera, não é? Ah, estamos aqui, estamos na palhaçada, estamos a passar informações, mas também... Mas nós não precisamos disso. Até porque nós temos o tal compromisso com a verdade que falámos ainda há pouco. Nós não precisamos estar sempre a tratar as pessoas como se elas fossem totós. Quando nós estamos a falar a sério, nós podemos falar a sério com piada. As pessoas vão entender. O ponto que me fez mais confusão no programa. E atenção, nada disto afeta a informação, nem afeta a comédia do programa em si. Se eu não gosto de ver um comediante a pedir desculpa por uma piada, ainda menos eu gosto de ver, num programa que tem a pretensão de ser informativo, alguém a pedir desculpa por passar a informação. Está duro, eu sei. Mas é o último saltinho, eu prometo. Vocês aguentam só mais uma estatística? Ainda estão comigo? Eu entendo que seja necessário este tipo de comportamento, até porque a maioria das pessoas que está a receber esta informação, e se foi pela primeira vez, é porque são pessoas que, por norma, não estão à procura deste tipo de informação. Então, tem a ver quase aqui um pedido de... Epá, desculpem. Eu sei que vocês preferiam estar-se a rir se tivesse aqui uma gaja muito boa ou um gajo a levar com uma tarte na cara, mas agora estão a levar com esta informação. E atenção, não há mal nenhum em que tu te rires porque está lá só uma gaja boa. Parou, parou, pitou, parou. Nem só porque está alguém a levar com uma tarte na cara. Tu podes te rir do que tu quiseres. A questão é, o gajo que te mostra a gaja boa não te pode pedir desculpa porque a tarte tem mostrado uma gaja boa. O gajo que te manda com a tarte na cara não te pode estar a pedir desculpa só porque te manda com a tarte na cara. E tu que estás a fazer um programa de comédia com informação não podes pedir desculpa só porque estás a passar a informação. Porque acredita, filmena, nós gostamos de ti. Não tens de pedir desculpa. A gente aceita as tuas estatísticas. Ou seja, no fundo, as coisas que eu tenho a apontar ao programa nem são bem ao programa. São mais, olha, não gostei aqui deste apontamento, deste apontamento. No final eu gostei. Acho que faz falta este tipo de programas na RTP e eu espero que venha para ficar. 6 episódios, puta que pariu! É esta merda que me fode, mano. É esta merda que me fode. Te amo de velas de merda. Anime-me no ar. Um programa interessante. 6 episódios e depois é assim. Tens de sair, está bem, filmena? O que é isto? O primeiro episódio foi bom. Eu espero que os outros episódios também o sejam. Vocês já sabem, sábados à noite na RTP. À noite? Eu disse sábado à noite? Pois. Vocês já sabem sábado à noite na RTP. Ah, mas isso é só ao fim de semana. Tudo o que acontece é fixe ao fim de semana. Até não há nada a semana da semana. Claro que há. Tipo o quê? Tipo o meu espetáculo no Teatro Salabandeira no próximo dia 17 de julho. Está esgotado, caca. Pois é. Eu disse nos meus últimos vídeos. Ah, venham para esgotarmos os outros 6. Este também vai esgotar. E a malta? Ah, a gente depois compra. Esgotou. Pelo sétimo mês consecutivo. Queria só dizer isto. Tá. E se calhar agora vamos embora. Ah, estou aí para o próximo espetáculo em julho. Vai haver. Eu depois anuncio. Possivelmente para a semana já a cartaz. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo. Má logo, malta. 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 Obrigado.